Amados, tem dois demônios dentro da igreja que a gente precisa repreender rápido. Dois demônios. O primeiro é o Tô Sabendo e o depois é o Me Contaram. Essa é forte, né? Porque, infelizmente, querido, isso acontece muito dentro da igreja. E a Bíblia diz, querido, que os fofoqueiros não vão herdar o Reino do Céu. Olha, infelizmente, querido, muitos de nós cristãos estamos, queridos, se esquecendo dessa parte da Bíblia. Estamos negligenciando. É só vir uma fofoca que a gente já começa já, eu quero saber. Sabe, infelizmente, a maioria de nós é dessa forma. A gente quer saber de fofoca, a gente quer saber de disse-me-disse. A gente quer saber do que contaram, do que deixaram de contar. E a Bíblia diz que os fofoqueiros, os mexeriqueiros, não vai herdar o Reino do Céu. Tem muitas pessoas que, infelizmente, estão dentro da igreja. E quando vai orar dentro da casa do irmão, o irmão que está precisando, o irmão que pediu oração, quando ele vai orar dentro da casa do irmão, ele vai com uma fofoca. Ou então ele ouve alguma coisa lá, vê as coisas dentro da casa do irmão e sai contando pra todo mundo. Ô irmão, que coisa mais feia. Eu fico imaginando o nosso Deus olhando isso lá do céu. Eu fico imaginando o nosso Deus dizendo, ele foi lá pra orar. Ele foi lá pra levar uma palavra minha. E ele está fofocando. Está promovendo discórdia entre os irmãos. O provérbio diz, querido, que tem seis coisas que Deus não gosta e a sétima ele odeia. E a que Deus odeia é aquela que você acaba espalhando contendo entre os irmãos. Isso, infelizmente, acontece muito, mas muito mesmo, no meio de nós. Que nós possamos, querido, em nome de Jesus Cristo, expulsar esse demônio do meio de nós. Não aceite isso lá na tua casa. Não aceite isso lá na tua igreja. Não aceite isso no teu meio. Não aceite isso na tua família. Se forem na tua casa com a desculpa de orar e começar a falar mal de A ou B, repreende no mesmo momento. A pessoa vai ficar sem graça, mas nunca mais ela vai levar discórdias na tua casa. Nunca mais ela vai levar fofocas na tua casa. Que nós possamos, meus irmãos, em nome de Jesus, repreender esse mal que está no meio de nós, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, eu já repreendo, meu Deus, em nome de Jesus, todo esse mal. Pessoas a Deus que levam contendas, pessoas a Deus que levam fofocas. Coisas, meu Pai, que não agrada ao Senhor, ó Deus. Pessoas, ó Deus, que muitas das vezes, ó Pai, estão endemoniadas, ó Pai, disfarçadas de ovelha. Mas que estão, meu Pai, ao serviço de Satanás e seus demônios. Repreende, meu Pai, agora, em nome de Jesus Cristo. Joga por terra, meu Pai, todo o levante, tudo aquilo que pode prejudicar a minha fé. Tudo aquilo, meu Deus, que pode prejudicar, meu Pai, o meu ministério, a minha vida conjugal, a minha família. Repreende, agora, meu Deus, todo tipo de calúnia, meu Pai, para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, ó Deus, neste momento. Nós já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Amém, meu irmão? Repreende-a em nome de Jesus e não aceita esse tipo de coisa na sua família, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.